Seguir a Senhor com alegria Apesar a luz, a luz, a luz, a luz Saber que o Senhor é bom, é bom, é bom E revelar a sua bondade E a sua liberidade De geração a geração Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Seguir a luz, a luz, a luz Todos moradores da terra Sempre a Senhor com alegria Apesar a luz, a luz, a luz Já veio, já veio, o Senhor é bom É bom, amor, é claro E a sua liberdade De geração a geração Aleluia, glória e aleluia Amém. 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 Aleluia! 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 O Senhor te brilhou mais precioso E veio o nosso Senhor E só tem quem já conhece Jesus E só tem quem já conhece Jesus Aleluia!